Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatá e São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 1 a 3. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído sete demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Suzana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Vamos lá. Nós percebemos aqui que o Evangelho começa dizendo que Jesus ia de cidade em cidade anunciando a boa nova. Os discípulos iam com ele. Significa que eles estavam fazendo e realizando com Jesus a sua missão. E qual era a missão? Anunciar a boa nova. Anunciar que o reino de Deus estava presente. Anunciar a vida nova que Jesus veio trazer pelo Evangelho. Porque ele é a própria palavra. Só que no meio desses discípulos que estavam evangelizando com Jesus, juntamente com os doze que iam com ele, havia algumas mulheres. E o Evangelho faz questão de dizer que essas mulheres haviam sido curadas. Algumas de maus espíritos e outras de doenças. Então, ou seja, essas mulheres, elas caminhavam com Jesus com um coração cheio de gratidão. Porque elas foram abençoadas por Jesus. Elas foram abençoadas pela evangelização dos apóstolos. Foram libertas de espíritos maus e curadas de doenças. Então, elas tinham um coração livre, liberto, gratos a Deus, gratos a Jesus pela missão. O Evangelho as resgatou, o Evangelho as libertou, porque o Evangelho era o próprio Jesus. Então, elas foram abençoadas por Deus. Foram abençoadas por Jesus. Foram alcançadas com essa evangelização feita por Jesus. Então, o que elas fizeram? Já que elas foram abençoadas por Deus, já que elas foram abençoadas por Jesus, já que elas foram abençoadas pelo Evangelho, o que elas fizeram? Elas também abençoavam a missão de Jesus. Elas também abençoavam a missão dos apóstolos e abençoavam com os dons que elas tinham. E quais eram esses dons? Olha o que diz a palavra. E várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Então, o coração dessas mulheres eram corações tão gratos que a riqueza que elas tinham, o dinheiro que elas tinham, as posses que elas tinham, elas colocavam ao serviço do Evangelho. Elas colocavam ao serviço de Jesus. Elas colocavam ao serviço dos apóstolos. Elas colocavam ao serviço para que o Evangelho pudesse chegar a muitos. Elas ajudavam a Jesus na missão. E eu diria que seriam as madrinhas aí de Jesus e dos apóstolos na evangelização. Elas os abençoavam com os dons que elas tinham. Então, para uma viagem, o que precisava para viajar de uma cidade para outra? De provisões. Precisava de ajudar para comprar alguma coisa, algum alimento, ajudar na viagem. E elas ajudavam com os bens. Como muitos que fazem isso, que ajudam porque um dia foram alcançados pelo Evangelho e foram abençoadas por uma comunidade, por um carisma, foram abençoadas por pessoas que evangelizavam. Hoje, essas pessoas contribuem. Contribuem com o carisma, contribuem com a comunidade, contribuem com a evangelização, porque elas foram um dia alcançadas pela evangelização. Então, uma vez abençoadas, nós também queremos abençoar com aquilo que Deus nos deu. Então, quando nós ajudamos alguém que evangeliza, quando nós ajudamos um carisma que evangeliza, na verdade, nós só estamos devolvendo para Deus aquilo que o próprio Deus nos deu. Nós colocamos a nossa profissão ao serviço do Evangelho. Nós colocamos aquilo que Deus nos deu como providência e prosperidade a serviço do Evangelho. É isso que esse Evangelho de hoje quer nos revelar. Por isso, meu querido, minha querida, você também pode ser um grande evangelizador, uma grande evangelizadora, ajudando na evangelização. Sendo contribuidores, sendo padrinhos e madrinhas, quem sabe de um carisma, para que a evangelização chegue. Ou seja, se você quiser, você pode até entrar em contato comigo, porque o nosso carisma também precisa muito da sua ajuda, da sua doação. Nós vivemos de doações, nós vivemos da ajuda dessas mulheres que um dia foram alcançadas pelo nosso carisma, por esses homens que um dia foram alcançados pelo nosso carisma e que hoje também querem abençoar em forma de gratidão. Então, você pode nos ajudar. Ajude-nos, se você puder. É só entrar em contato comigo aí no meu Instagram e vou deixar aí as suas informações, que eu respondo para que você possa ajudar a nossa obra, sendo essas mulheres e esses homens, olha o que diz, e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuem. Coloque aquilo que o próprio Deus lhe deu a serviço do Evangelho e você verá aquilo que o Senhor fará em prosperidade, em graça, em bênção na sua vida. Que o Senhor lhe abençoe. Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com Padre Eduardo José Oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar, a continuar acompanhando, toda a nossa programação diária, e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado, siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada.